Música Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Esse é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira, nesse período que a gente vai estudar, que é o romantismo. O romantismo, para a gente entender o romantismo, é necessário que a gente entenda não só essa questão do Brasil, que é um Brasil que já é independente, e que precisa, portanto, pensar nesse sentimento de nação, mas é preciso pensar também quão complexo é esse Brasil que se constitui como nação. Em 1822, a gente tem, portanto, a proclamação da república, a proclamação da independência do Brasil. Mas isso não quer dizer que as desigualdades que existem, que existiam, tenham deixado de existir. Porque a gente tem uma grande mancha na nossa história, que é a questão da escravidão. Portanto, para a gente pensar na literatura brasileira, para a gente pensar no romantismo, é necessário que a gente pense em todo esse complexo contexto histórico. A gente tem toda uma literatura que está pensando o Brasil, nessa natureza maravilhosa que a gente tem aqui. A gente tem o indígena como um grande símbolo do que é esse Brasil. Mas a gente tem um grande projeto literário que deixa algumas partes, alguns elementos do nosso Brasil de fora, como é o caso do negro. Então, para a gente pensar na literatura brasileira do romantismo, a gente precisa pensar em todo esse complexo que é o Brasil que se constitui enquanto nação independente, mas que continua com essa mancha da escravidão. O Gonçalves Dias é o principal poeta, na minha opinião, brasileiro do romantismo. Ele vai falar, ele vai ter esse tom saudosista quando ele escreve a Canção do Exílio, porque, logicamente, ele não está no Brasil. Mas ele também vai falar de diversos assuntos, inclusive a questão da escravidão, ainda que de maneira mais velada. A gente vai ter esse enfoque maior na questão do negro, na questão da escravidão, nesse calo na história da nossa história brasileira, que é a escravidão, com o Castro Alves um pouco depois. Então, para a gente pensar a literatura brasileira, especificamente na poesia, a gente precisa pensar em Gonçalves Dias, nesse projeto literário que ele faz, e como ele trabalha com a questão da natureza e com a questão do indígena, principalmente, para a gente elevar o Brasil na questão de símbolos. A gente pensar em símbolos que pudessem formar essa nacionalidade, essa cultura, essa identidade brasileira. Então, a gente tem o Gonçalves Dias, que é essa figura bastante importante para pensar na literatura brasileira, nesse projeto literário. E na parte da ficção, a gente tem o José de Alencar, que também tem um projeto grandiosíssimo de pensar a nação, de pensar a nação nesses mais diversos moldes, porque no século XIX a gente já tinha a ideia de que não era só o rio que importava, embora muito da nossa literatura vá acontecer, ter como cenário Rio de Janeiro, a gente vai ter essa consciência de que o Brasil é muito grande, essa consciência que nós temos ainda hoje. E aí a gente vai ter esse grande projeto literário do José de Alencar, que é pensar no sertanejo, é pensar no gaúcho, é pensar no caipira, é pensar também na questão histórica de como se forma o Brasil, como é importante o elemento indígena e como é importante o elemento português. E aí vem a questão, de novo, de pensar a complexidade do Brasil, que é essa ausência do negro na literatura do José de Alencar, que é uma coisa bastante interessante para nós pensarmos hoje, o porquê ainda nós vivemos em um país tão racista. Então vocês podem notar que a gente pensar a literatura brasileira, a gente pensar o romantismo, ele é muito importante não só para conhecer as obras, para saber um pouco mais de cultura e de identidade, da história do Brasil, mas também para a gente pensar um pouco mais sobre como hoje a gente enxerga as coisas, como hoje a gente vê um indígena que na literatura foi tão idealizado, que ainda hoje está tão marginalizado, como ainda hoje é tão difícil pensar na questão do negro, na questão do nosso racismo do dia a dia, em que a gente tenta apagar o mais possível, em que a gente tenta sempre elevar todos os elementos portugueses ou de outras imigrações na nossa cultura. Então a importância da literatura brasileira, desse romantismo, é esse grande projeto literário que vai olhar um pouquinho mais para o Brasil, além do Rio de Janeiro, que era o período da corte, depois vai ser o lugar do império, esse grande centro, mas pensar para esse outro Brasil e pensar em porquê que hoje, em 2017, 2018, a gente ainda tem alguns probleminhas com a nossa história, com a nossa identidade nacional. Muito do que a gente tem hoje, a gente deve ao romantismo, a essa fase que a gente estava pensando a identidade nacional e a literatura nacional como um projeto. Por isso eu convido vocês a lerem todas as obras que estão ali como leituras obrigatórias, mas também para lerem outras coisas. Quanto mais a gente consegue ler nesse século XIX, mais a gente vai ter uma visão ampla para poder entender esse Brasilzão ainda hoje e a nossa literatura ainda hoje, que é bastante vasta. Legenda Adriana Zanotto